Para nós é um prazer muito grande estar aqui hoje inaugurando mais essa parte, essa obra aqui do Sindicato Rural, o NAC, o Núcleo Avançado de Capacitação. Como você bem falou, quem ganha é a população, o município de Alto Garças, para a gente poder estar capacitando cada vez mais pessoas, formando mão de obra qualificada aqui dentro do município. Como a gente sempre fala, um tratorista de qualidade, uma cantineira. São diversos cursos que nós realizamos dentro do sindicato, o espaço estava pequeno. Então, graças a Deus, através da FAMAT, através do SENAR, a reforma foi concluída. E hoje nós temos várias salas de aulas disponíveis, vários cursos que são realizados. Então, a gente convida toda a população, toda a comunidade que venha participar, venha fazer inscrição nos nossos treinamentos. E hoje, um dia para a gente estar comemorando aqui. Bom, é importante a gente falar também com os produtores. Você falou da sociedade, os produtores que nos assistem aqui, que têm interesse em ser parceiros do sindicato, e estar procurando também para estar nessa sociedade. Com certeza, a gente faz o convite. Todo produtor rural que ainda não é associado, venha, faça a sua associação ao Sindicato Rural. Tanto a FAMAT, como o Sindicato Rural, está aqui para representar o produtor nas suas demandas, na parte tributária, trabalhista, fundiária, na parte ambiental. Então, qualquer dúvida, venha, procure o sindicato, Felice. O sindicato está de portas abertas para atender o produtor rural, e principalmente o seu trabalhador rural, através dos nossos cursos, das nossas qualificações. Ou seja, ser o apoio do produtor rural é o papel do sindicato. Exato. A gente fala assim, a casa do produtor rural, a casa da família rural, o FAMAT, o SENAR. Então, estamos de portas abertas para receber todo o produtor rural, o trabalhador rural, procure nós aqui.